Oi, oi, pessoal! Eu sou a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre 5 dicas de como ser o melhor estudante nesse ano que tá começando. Eu tenho certeza que se você parar pra analisar de fato essas 5 dicas e colocá-las em prática, elas com certeza vão fazer a diferença nesse seu ano que tá iniciando. Inclusive, não só agora, no início do ano, mas é interessante até que essas dicas você anote em um post-it, um lembrete no celular, uma coisa que eu acho bem legal, é você colocar lembrete pra, por exemplo, daqui 6 meses, alguma coisa assim. Então já adicionem um lembrete, alguma coisa que funcione pra você ou escreve até mesmo no seu planner daqui uns meses esses 5 pontos novamente pra você parar e reavaliar pra reorganizar o seu norte, sabe? Naquele momento, um pouquinho mais pra frente. Sempre legal a gente fazer isso. Já é uma dica bônus aí pra vocês. Mas vamos pra primeira dica, que é pense no longo prazo. Dependendo da época de estudo que a gente tá, recentemente eu me formei, né? Então já passei aí por algumas fases de estudo da minha carreira acadêmica. A gente tem um pouco de dificuldade de pensar nesse longo prazo. Na minha experiência, eu vejo isso principalmente ali na época do início do ensino médio, até mesmo pro fim também, acho que a gente acaba sendo muito novo, né? Nessa época. Mas também no início da faculdade, muitas vezes acaba acontecendo isso. A gente não tem tanto direcionamento de pra onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. E aí a gente acaba se perdendo um pouco no processo ou não fazendo escolhas tão sábias quanto se a gente soubesse exatamente onde a gente quer chegar, sabe? E tudo bem, é natural a gente passar por momentos assim, eu acho que a gente consegue aprender muito nesses momentos também, mas com certeza eu acho que a gente consegue sim aproveitar de uma melhor forma se a gente tiver uma outra postura, também nesses momentos que a gente não tem tanta certeza de onde a gente quer estar. Mas eu sei que se você parar aí do outro lado pra pensar onde você quer estar daqui cinco anos, pelo menos alguma coisa você consegue anotar aí nesse papel. Então é bom você pensar sobre como você gostaria mais ou menos que fosse sua rotina, suas amizades, relações familiares também, com relação de onde você estaria morando. Então tudo isso acabam sendo alguns direcionadores de onde a gente quer estar e o que a gente precisa fazer hoje para chegar lá daqui um tempo. Porque não adianta nada a gente sonhar daqui alguma coisa daqui cinco anos, mas as nossas atitudes de hoje não apontarem pra isso, porque não vai chegar um dia assim onde rapidamente você vai estralar o dedo e vai mudar totalmente sua realidade. Salvo poucas exceções, como por exemplo, sei lá, ganhando loteria, coisas assim, que acontece de fato uma mudança muito rápida de um dia pro outro, de alguns fatores não necessariamente internos seus, né, porque geralmente são processos mais longos, mas salvo essas coisas pontuais, mas uma conquista é resultado de várias coisas diariamente plantadas, várias coisas diariamente repetidas, uma rotina seguida, sabe? São pequenas sementinhas que a gente vai plantando todos os dias. Por isso que eu digo que é muito importante você ter uma ideia de onde você quer estar pra começar a pensar no longo prazo. Então, ah, se você gosta de alguma área, ah, eu vou começar a estudar, não sei se eu quero realmente trabalhar, mas vou começar a estudar um pouco mais essa área. Vou começar em palestras sobre essa área pra começar a ter mais contato com pessoas dessa área e quem sabe esses contatos daqui a um tempo podem me render alguma oportunidade de trabalho. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero falar aí pra você. E a primeira dica que é pense no longo prazo já tá muito relacionada com a segunda dica, que é saiba quem você quer se tornar, que eu já abordei aqui um pouquinho também. Mas não só, por exemplo, onde você quer chegar de resultados, mas também sobre quem você quer se tornar como pessoa também. Então quais serão suas competências, o que você precisa desenvolver mais. É sua oratória, é sua comunicação, seus relacionamentos, sua capacidade de interpretar as coisas, o que é. Entendendo quem você gostaria de se tornar, você também consegue direcionar estudos mais específicos pra algumas áreas. Seja passar mais tempo com seus amigos, expandir seus relacionamentos pra pessoas que você admira, seja também estudar sobre algum tema específico, ler mais livros sobre algum determinado tema que você gostaria de ter mais conhecimento. Então tudo isso pode apontar pra um caminho pra você seguir. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos também, deixar o seu like e também algum comentário, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui na internet e ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo é interessante e enviar ele pra mais pessoas. A terceira dica é tenha uma rotina que facilite a sua vida, ou seja, que esteja de acordo, que esteja conversando com as duas dicas anteriores. Então é importante que a sua rotina, ela facilite o seu processo. A rotina é muito boa por conta disso. Ela pode ou facilitar seus objetivos e fazer com que sua jornada seja mais tranquila, menos difícil, menos pesada, sabe? Ou ela pode fazer justamente o oposto. Pode fazer com que você precise gastar muito mais energia pra conseguir seus objetivos, que você tenha tendências muito maiores de procrastinar, que você seja muito mais pesado mesmo, sabe? Alcançar aquilo, que seja muito mais fácil desistir das coisas. Então pensar numa rotina que te estruture melhor pra dentro de onde você quer estar, com certeza vai facilitar muito a sua jornada. E claro que diariamente você vai precisar investir em disciplina pra manter essa rotina, ou até mesmo pra construir inicialmente essa rotina. Mas tenha certeza que no processo vai ser muito mais fácil com ela te ajudando do que se você não tivesse ela. A energia que você vai precisar gastar vai ser muito menor. E a gente já sabe, o nosso cérebro busca sempre o caminho que ele vai gastar menos energia possível. Então ter essas coisas, essas ferramentas que facilitem o seu processo, com certeza vai te deixar muito mais à frente do que a maioria das pessoas. E é usar um benefício ao seu favor. E essa questão da rotina, eu já vi até várias pessoas falando, por exemplo, se você tem tendências um pouco mais, às vezes depressivas, algumas coisas assim, buscar uma rotina que também facilite a você estar longe disso, também pode te ajudar. É um pouco o meu caso, assim. Então ter uma rotina mais estruturada, com coisas que eu gosto de fazer, com momentos meus, não tão estressantes, sabe? Não tão agitada, com momentos mais de calmaria. Tudo isso me ajuda e faz com que eu consiga também ter uma melhor performance nas outras áreas da minha vida, sabe? Então é importante que você se conheça também e consiga pensar numa rotina que faça sentido com a sua personalidade, com quem você é e com seus objetivos, como já foi falado. Também só não pode esquecer da flexibilidade, né? Às vezes as coisas saem do nosso planejamento, saem da nossa rotina e a gente precisa também desenvolver ali um jogo de cintura pra lidar. Eu vejo que são dois caminhos bem opostos, né? Tem gente que tem super dificuldade de lidar com rotina e tem gente que tem super dificuldade de lidar com o imprevisto, né? Me conta, o que você acha pior de lidar? Você é o tipo de pessoa que não gosta de ter rotina e que acha muito difícil ter uma rotina? Ou você é o tipo de pessoa que acha difícil sair da rotina? Me conta que eu vou adorar saber. Eu sou mais o tipo de pessoa que não gosta de sair da rotina. A quarta dica pra você ser um melhor estudante, ter uma melhor performance como estudante nesse próximo ano, é você ser uma pessoa curiosa. Isso com certeza funciona pra todas as áreas. E assim, gente, é algo que vai trazer muito benefício, principalmente intelectual, pra você e de conhecimentos gerais, muitas vezes também. Então, quando a gente tem curiosidade, quando a gente pergunta o porquê das coisas e a gente verdadeiramente se interessa por um tema de ir atrás e estudar aquilo, a gente aprende muito mais fácil e a gente aprende de uma forma muito mais prazerosa também. Então, um conselho é justamente isso, seja curioso. Isso tá muito dentro, eu acho que também, da questão mais da humildade, né? De conhecimento, de você estar sempre disposto a aprender coisas novas e de buscar isso realmente, de ser intencional, em estar sempre aberto a aprender essas coisas novas. Isso com certeza vai te ajudar muito na sua carreira acadêmica e como futuro profissional também. E por fim, eu acho que uma das dicas mais importantes é a quinta dica, que é pra você reavaliar sempre os seus objetivos. Lembra aquilo que eu falei lá no início sobre deixar alguns lembretes, algumas coisas assim, pra daqui uns meses que isso vai te ajudar a reavaliar? Mas não só reavaliar os seus objetivos, mas também os seus princípios. Isso é algo muito importante porque a gente costuma esquecer isso no meio do processo ou se afastar um pouco disso no meio do processo. Então, por exemplo, se você tem um valor muito grande pros seus relacionamentos, pros suas amizades, só que você tá tão focado no seu trabalho que você não tá investindo tempo nisso, você não tá dando o verdadeiro valor e a importância que realmente aquilo tem pra você. Só que por conta da correria você não tem feito isso. Então é importante que de tempos em tempos você consiga parar pra analisar de fato essas áreas da sua vida, esses valores que você tem, pra ver se estão de acordo com aquilo que você tem feito no presente ali na sua vida, sabe? Esse eu acho que é um dos conselhos mais valiosos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, não esqueça de compartilhar esse vídeo pra que outras pessoas também possam ver e possam ter esses insights, esses mesmos insights que você teve, tá? Se inscreve aqui no canal também pra ficar por dentro das próximas novidades. É isso, um beijo e um ótimo ano aí pra você!